Você quer adquirir uma mesa digitalizadora para usar nos seus projetos de educação, gravar as suas videoaulas, lives ou até mesmo para usar na sua aula presencial e tem dúvida de qual modelo adquirir? Eu estou aqui com duas mesas digitalizadoras da Wacom, o modelo ON e o modelo INTUS e eu vou colocá-las lado a lado aqui para você e apresentar as características de cada uma. Olá, meu nome é Eduardo Gula, você está no Saulo de Aula.online e aqui tem conteúdo para você que quer produzir suas videoaulas, seus cursos online e colocá-los à disposição na internet. Desde já, se você gosta desse tipo de conteúdo, clique aqui abaixo, se inscreva, ative o sino de notificações e nós temos também a nossa lista VIP. Se inscreva na lista VIP, vai garantir que você receba notificação de todos os conteúdos que eu produzo e também dos treinamentos que eu ofereço para as pessoas que me acompanham. Para você usar bem a sua mesa digitalizadora na aula que você vai oferecer, clique aqui abaixo, tem esse endereço, se inscreva. Eu vou oferecer um curso onde eu vou passar várias características técnicas de mesa digitalizadora, você vai entender detalhes para escolher bem qual modelo que te atende melhor e eu vou também apresentar vários softwares, ensinar a usar em detalhes para você poder colocar aí na sua aula online, tanto na sua aula gravada, quanto na sua live, quanto na sua aula presencial. Vamos lá usar os recursos que a gente tem à mão e sair dessa questão de ficar usando sua lousa, lousa, lousa. É um recurso muito interessante que a gente tem quando a gente fala de mesa digitalizadora e não tem por que não usar. É um recurso que traz produtividade para você, você vai perceber que você vai começar a produzir mais conteúdo, mais rápido e não tenha dúvida, as pessoas vão se agradar do tipo de conteúdo que você produz usando este equipamento aqui. Vamos aqui nesse episódio ter uma visão geral a respeito destes dois equipamentos, a ON da Wacom e a Intus. Vamos colocar lado a lado e você vai ter aí já um paralelo das características técnicas e quem sabe te ajuda a escolher qual destes dois modelos que podem te atender melhor. Aqui nós temos então lado a lado a ON da Wacom e a Intus. Ambas estão na categoria de mesa pequena. Temos também uma mesa que é numa dimensão um pouco maior da Intus, que é a tamanho média. Esta aqui então é a ON da Wacom. Esta aqui é a Intus. Ambas a gente observa que na superfície ela tem todo um pontilhado. Este pontilhado mostra para a gente qual que é a área útil, a área que fica fazendo mapeamento em relação à tela do nosso computador. Ambas têm pezinhos antiderrapantes que funcionam muito bem durante todo o meu uso. Elas se mantiveram muito firmes aqui na mesa, não apresentaram problema. A Intus tem a saída do USB logo aqui no canto e a ON fica logo aqui na lateral esquerda. Ambas têm o mesmo conector USB, é o conector USB-A. Em relação aos cabos delas, a Intus tem um cabo ligeiramente maior, é um cabo de 1,5m. E a gente observa que aqui, por exemplo, aqui terminou, eu coloco lado a lado os cabos. Aqui eu termino o cabo da ON e ainda sobra um pouco de cabo da Intus. Em relação ao cabo, enquanto a ON tem um conector reto, ele sai reto aqui na lateral, a Intus, pelo contrário, ele fica aqui na parte superior e é um conector em L. Então eu coloco aqui nessa posição e ele já sai aqui para a lateral. Então nós temos aqui a ON, aqui nós temos a Intus, vamos ver o tamanho delas. A ON tem um tamanho de 210x146mm, enquanto a Intus tem um tamanho de 200x160mm. 8,7mm de espessura, 8,8mm de espessura. A gente observa, inclusive, que se colocá-las uma sobre a outra, a Wacom realmente tem aqui praticamente um dedo a mais, enquanto a ON tem um tamanho que sobra um pouquinho aqui na lateral. Em relação à área que a gente consegue fazer o mapeamento em relação à tela, a ON e a Intus, elas têm uma superfície que é exatamente o mesmo tamanho que a gente faz o mapeamento, o mesmo tamanho de área ativa, de área útil, que é 152x95mm. Então veja que, independente da Intus ser ligeiramente maior aqui, ou da ON ser ligeiramente mais comprida, a área útil de ambas é idêntica. Com uma observação, claro, que enquanto a ON tem somente a superfície, que vai ser sensível ao toque da caneta, a Intus, ela dispõe dessa mesma área sensível, mas tem um plus, que ela possui quatro botões que podem ser configurados, pode ter algum tipo de mapeamento para você programar, para fazer alguma coisa. Pode abrir um aplicativo, você pode programar para alternar um programa, você pode programar para ser um clique do mouse, você pode fazer alguma programação para te facilitar. A ON, ela é vendida nessa única versão, que é a ON pequena, nesta cor preta e vermelha na parte traseira, enquanto a Intus, nós temos essa daqui, que é o modelo da Intus pequena, essa daqui é a versão que tem somente a conexão USB, tem a Intus pequena, também com conexão Bluetooth, e tem a Intus no tamanho médio, também com conexão Bluetooth. No caso da Intus pequena, só para comparação, essa daqui é a de 200 por 160 milímetros, e a média é 264 por 200 milímetros. Tanto a ON quanto a Intus, elas possuem função de único toque, então elas não têm funcionalidade de multi-toque, que você pode tocar com dois dedos, fazer pinça, é toque único. Ambas as mesas, tanto a ON quanto a Intus, tem uma resolução igual, de 2540 LPI, porém, os níveis de pressão dessas duas mesas, é bem diferente. Enquanto a ON tem 2048 níveis de pressão, a Intus tem 4096 níveis de pressão. Então a gente observa que é o dobro de níveis de pressão, e isso se traduz em uma maior fidelidade, uma maior identificação na hora que você vai fazer o pressionar do seu traçado na mesa digitalizadora. Em relação ao suporte a sistema operacional, ambas vão funcionar no Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X do 10.11 em diante, porém, a Intus vai funcionar também em smartphones Android, a partir da versão 6. E aí tem os detalhes dessa compatibilidade lá no site, que você pode observar. O peso delas também é muito parecido, a ONI pesa 250 gramas, enquanto a Intus, nessa versão pequena, somente com USB, pesa 230 gramas. A versão com Bluetooth, 20 gramas a mais, de 230 vai para 250. Quando eu estava abrindo a caixa, eu achei que a caneta das duas era até a mesma, mas não. Tem uma ligeira diferença entre as canetas, não sei se vai dar para observar aí. Essa daqui é a caneta da ONI, ela tem aqui os dois botões adicionais, só que ela tem uma superfície que ela é toda neste plástico aqui preto. Enquanto a caneta da Intus, ela também é praticamente igual, visualmente falando, ela tem aqui os dois botões também, só que, não sei se você observa aí, talvez pela reflexão, nessa parte aqui, ela tem um material que é ligeiramente mais poroso. Então, a percepção que dá é que ela dá um grip melhor, ela consegue dar uma aderência melhor na mão. Você percebe, né? Essa daqui brilha um pouco mais, é mais ou menos como se fosse aqui, e aqui ela tem um acabamento que é um pouco mais fosco, ela se adere um pouco melhor. A dimensão das canetas é muito parecida, a gente observa que essa daqui, que é a da Intus, é ligeiramente maior que a da caneta da ONI, e ela tem esse detalhe do grip. São algumas pequenas diferenças que tem entre ambas. Em relação especificamente às pontas das canetas, algo que é importante de ser observado, é que a sua caneta da ONI, ela vai vir já aqui com um saquinho, com pontas adicionais, e um equipamentinho para você poder fazer a substituição das pontas. Assim que essa desgastar, você já tem três que podem ser substituídas. E a Intus, inicialmente você vai abrir a embalagem, não vai localizar nenhuma ponta adicional na caixa. Você vai fazer o seguinte, você vai desenroscar aqui a parte superior, e aqui na parte superior da caneta, você tem um compartimento com as pontas sobressalentes para ser substituídas, tá? Esse detalhe. Então, é uma funcionalidade bacana, porque não tem também chance de você perder essas pontas, ficar jogado no fundo de uma gaveta. As pontas já ficam inteligentemente guardadas aqui no compartimento da caneta da Intus. Então, essa daqui foi uma comparação lado a lado da ON e da Intus. Coloca para mim nos comentários o que você achou de uma, da outra, qual que você achou melhor, que você poderia optar, que você prefere, o que se destacou, qual que foi a característica técnica que foi mais vantajoso para você. E eu quero saber a sua opinião. E se você quiser conhecer a fundo cada uma dessas duas mesas, tem aqui no canal episódios onde eu faço o unboxing, eu faço a instalação da mesa digitalizadora, eu faço uma apresentação das características técnicas dela, e também do uso dela com o aplicativo no computador. E eu deixo aqui o meu convite para você. Quer usar mesa digitalizadora nas suas aulas online, nas suas lives, ou na sua aula presencial, e usar bem essas mesas digitalizadoras, conseguir extrair o máximo que ela tem para te dar, vem comigo no treinamento sobre mesa digitalizadora em educação que eu preparei para quem quer usar esse equipamento nas aulas. O endereço está logo aqui abaixo. Clique, se inscreva, venha para a minha próxima turma, e a gente vai se vendo por aí no próximo episódio. Forte abraço. Tchau, tchau.